A missa aconteceu na paróquia de Santa Luzia, em Rio Claro, e reuniu fiéis em busca de proteção para os olhos. E com a graça dela eu consigo fazer muitas coisas que uma pessoa com a visão que eu tenho, acho que não faria. Essa jornalista, que teve descolamento de retina, acredita que a fé ajudou no tratamento. Graças a Deus eu recebi essa graça. Eu acho que com a fé é tudo na vida da gente. Sem fé a gente não consegue nada. A gente sempre teve uma devoção com Santa Luzia e toda vez que a gente tem uma preocupação maior, a gente recorre. A história do martírio da Santa foi reconhecida pela igreja apenas no século XIX. E desde então, os devotos atribuem a Luzia a cura de doenças da visão. Conta a tradição que ela tinha os olhos muito bonitos, muito cheios de luz, muito iluminados. Um jovem se apaixona muito pelos olhos dela e ela entrega os olhos ao jovem e novos olhos nascem no mesmo lugar, ainda mais bonitos. Depois da celebração, foi distribuído o bolo de Santa Luzia, preparado por voluntários. Santa Luzia, ó Santa Luzia, aos nossos olhos.